Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch, com bom preço e procedência, é só na Ponto ao Games, links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês e meus amigos, cada vez mais chocado com a merda que tem rolado em relação aos games, a galera querendo, de certa forma, né, tentando enganar as pessoas que são desconhecidas da causa, aliená-las, né, e agora foi a Folha de São Paulo que vai se juntando já à Sindicalista, que vai se juntando à Globo e formando justamente esse bando de paspalhos que querem alienar a população. Bem, eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu, vocês vão ficar de cara, vão ficar de cara, porque foi muita babaquice o que eles falaram, fizeram um texto inteiro com um monte de coisa sem fundamento falada, então caso queira saber do que eu vou falar, já deixa o seu like, se tu ainda é nesse outro canal, põe o link e se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega isso pra ninguém, então bora lá. Bem, meus amigos, primeiramente eu queria salientar já o título dessa matéria, né, que é o quê? Enquanto setores culturais se batem com Bolsonaro, games ganham a faga do presidente. Bem, primeiramente a gente tem que ser sincero que eles não estão criticando só o Bolsonaro nesse texto deles, eles criticam também outros deputados e outras pessoas presentes que também têm lutado por um preço justo, né, como o próprio Thelmário Motto, e olha que o Thelmário Motto é oposição ao Bolsonaro. Então fica claro que o lance deles aí é criticar o senhor Eduardo Moura, que é o autor desse projeto, tu devia ir preso, seu babaca. Porque isso daí, isso daí, cara, é uma falta de vergonha na tua cara. Porque sem querer um cara de 45 anos, 56 anos, que nunca esteve dentro do meio gamer, ler isso daí, e tu tá alienando a população. A verdade é essa, falando um monte de bosta, junto com a Globo, que tentou salientar que... Ai, são 50 milhões de impostos perdidos em 3 anos. Agora só complementar ao senhor Eduardo, senhor Eduardo, só o ano passado, musicais, musicais do Brasil, de cantores famosíssimos, como Lua Santana, Cláudia Leite, Ivete Sangalo e todos esses outros, arrecadaram mais de 60 milhões de reais em Lei Rouanet. Tá ok? Então tá ok, então, a gente ter uma... Vamos lá, a gente ter uma ajuda para artistas que já são mais do que milionários, mas o gamer retardado, eu aqui, tem que continuar pagando 250 reais, porque vocês creem que, olha, os setores culturais, eles já estão sofrendo... Puta que pariu, sofrendo caralho, meu irmão. Vai falar que artista, por exemplo, que ganha isso daí, tá sofrendo muito? Com certeza, pra mim, o pequeno artista, pra mim, os pequenos festivais, pra mim, o cinema nacional, ele não tem investimento. Mas aí que eu falo, quando você pega e olha, no caso, só o game, nossa, a gente tá dando dinheiro pras empresas grandes. Não, você está ajudando o pequeno player, o cara que não tem dinheiro pra ficar comprando o jogo a 250 reais e videogame 4 mil. Esse que você tá jogando. Porque se eu for olhar também o lado ruim da Lei Rouanet, que, com certeza, vamos dizer assim, a Lei de Incentivo, né, tem todo lado bom. Se a gente não tiver hoje, a gente não tem cinema nacional, a gente não tem um monte de coisa. Não tem teatro pras crianças nas ruas, não tem um montão de projetos. Isso aí eu acho tudo ok. Mas, se a gente tirar tudo, a gente tá tirando o lado bom também. Vamos lembrar, a gente tá deixando de dar 60 milhões de reais para os artistas nacionais que cantam nos projetos muito loucos deles, de gravação de DVD, que custa 6 milhões, né, Luan Santana? Entende? É bizarro, é bizarro. E aí eles utilizam um par de argumentos muito falhos, no caso. Começando com o fato deles dizerem que game não é arte. Não existe nenhum tipo de arte nessa classe de coisa. É quase o que eles dizem. E, meus amigos, game é arte pra caralho. Tu vai pegar um Shadow of the Colossus e tu vai falar que não tem arte naquele ali? Um Zelda Breath of the Wild vai dizer que não tem arte ali naquele jogo? Pelo amor de Deus! Como assim que não tem? Vocês são bizarros, vocês são bizarros. Até o Egony tem arte. A Egony tem arte sexual dele lá e pronto. Tudo é arte. Vai depender de ti se vai te agradar ou não. Isso daí, esses caras, eles criticam tanto aqueles que não tem a mesma visão de arte, de cultura que eles lá. Mas os caras tem a mesma visão retrógrada que essas pessoas que eles criticam. Eu fico abismado, abismado. E o fato, a gente tem que ser bem real, é que o fato é que... A crítica é porque eles resolveram criticar o Bolsonaro e porque o Bolsonaro, de certa maneira, deu um afago aos gamers, né? Que foi o quê? A redução de alguns impostos. Porém, nem é uma grande redução ainda, nem é algo tão gigantesco. Só que eles têm que fazer a crítica. É bizarra, é bizarra, é bizarra, bizarra mesmo. É... Vamos lá. Como eu vou explicar pra vocês? Hoje em dia, me parece que no estado atual do Brasil, entende? Tudo, mas tudo que um político fizer, se a oposição quiser, ela pega e transforma em algo horrível. Entende? Só que, como eu disse, para mim, chega a ser engraçado. Chega pra mim ser engraçado. Entende? Que... Como eu vou te dizer? Que... Medidas positivas sejam colocadas no mesmo balai de medidas negativas. Se você não gosta, por exemplo, de caneta azul, quando lançarem a caneta vermelha, tu não tem que... E aí o seu político que lançou a caneta azul, lançar também a caneta vermelha, tu não tem que jogar no mesmo balai, porque tu gosta de caneta vermelha. É bizarro isso. É bizarro. É bizarro. É... Utilizaram vários jogos que são queridos pelas pessoas para tentar, mais uma vez, ridicularizar a comunidade gamer. É... Modern Warfare, Call of Duty, vários. Aí falam que são estereótipos do heterossexual, blá, 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 que a pessoa que joga esses jogos... Tá querendo desqualificar a pessoa que joga, por exemplo, um FPS. Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Tem pessoas que eu conheço e inteligentíssimas que jogam FPS. Então, sério, a Folha de São Paulo não só quis atacar ao teu Mário Mota, que é um senador da oposição ao governo, mas que quer o fim dos impostos dos games, ao governo e a todos os gamers. A todos os gamers. Eles são contra, no caso, ao fim dos impostos, eles são contra a crescente dos games no Brasil. Eles são contra tudo. E eu jamais vou entender. Aí eles utilizaram uma fala, parece, do Bolsonaro lá em 2013, que parece que ele era contra o videogame daquela época. Olha que coisa boa. Se até o cara mudou, por que vocês estão aí repetindo essa ladainha o tempo todo, cara? Entende? Eu já não entendo mesmo o que está acontecendo. Não entendo mesmo. A verdade é que, infelizmente, infelizmente, não dá pra dialogar com essas pessoas. Porque quando a gente estava lá quietinho na nossa, tomando no cu todo dia, pagando 250 reais no game, eles estão felizes. Aí eles não falam da gente. Quando tem uma medida positiva para o nosso lado, aí eles lembram da gente e começam a falar. Esses dias pra trás já tiveram vários e vários textos que eu li. Desde o da Globo, que condenava que iríamos perder 50 milhões de reais em 3 anos. Sendo que, em um ano, o BNDES deu 60 milhões de reais para artistas brasileiros riquíssimos que queriam produzir seus DVDs. Mas beleza, vou continuar. Então, a Globo reclamando disso. Outra reclamando que era... Olha isso, guys. Outra reclamando que estava fazendo isso só para ganhar votos dos gamers. Outra falando a respeito do fato de que o Brasil produz games e liberar... Olha isso, guys. O país produz games e liberando, no caso, os impostos e a destruir a indústria nacional. E eu nunca vi, senhor, um AAA brasileiro. Que incrível. Para falar que vai piorar, vai destruir. O cara da Positivo entrando lá e falando que isso é uma medida negativa e que a gente iria destruir o mercado interno. É claro, porque ele é o dono da Positivo, né, Ourinho? Bacana. Bem, é cada dia, meus amigos, é cada dia a gente vê uma guerra cultural sendo instalada no Brasil. Eles e nós. A verdade é essa. E quando eu falo eles, são quem? As pessoas que trabalham sem a verdade. As pessoas que mentem. As pessoas que querem alienar o cidadão. Porque isso aqui é um texto para alienar. Isso aqui é um texto para alienar. Eu vou deixar aqui na descrição o texto. Vocês vão ler a merda que a Folha de São Paulo falou. É um texto para alienar a população. Não tem lógica. Não tem lógica. Eu posso aqui pegar e combater tudo o que eles falam aqui. E não vai adiantar de nada. Porque isso é um texto que... Quer dizer, o meu texto aqui também, ele não vai chegar a quem precisa ouvir. A verdade é essa. Infelizmente, eu estou falando com o convertido. Com gente que não acredita em mídia convencional e fica escutando um monte de baboseira. A verdade é essa. Isso, a Folha de São Paulo, o Globo, hoje querem e parece que a gente seja gado deles. Não tem lógica. Primeiro a Globo. Querendo que a gente seja reacionado. Porque a gente vai perder 50 milhões em arrecadação em 3 anos. Agora a Folha de São Paulo, esquecendo todo o investimento cultural que existe em outras áreas. Como cinema, livros, informática, que seja, sei lá, é... Música, é teatro, tudo isso. Esquecendo todo esse investimento e dizendo que, enquanto setores culturais sofrem com o Bolsonaro, os games ganham afagos. Meus amigos, a gente pode, a gente pode ganhar afago igual louco que não vai chegar a metade. Metade. Que qualquer outro setor cultural ganhou em 6 meses de governo. Porque a verdade é que os setores culturais ganham muito dinheiro do governo. Ganham muito dinheiro. Sobrevivem do governo. Aí agora quando existe uma redução, nós faremos o governo perder 50 milhões. Que boa, né? Fico feliz. Pelo menos 50 milhões, meus, não vão para o DVD do Lão Santana, por exemplo. Tá beleza? É isso mesmo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. De caso tenha curtido, não esquece o seu like, se tu ainda é inscrito do canal. Pô, tô esperando que você se inscreve. Não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou, do alguém. Aquele abraço. Fui! Fui!